Eu acho que a experiência de Conceição é exatamente o farol. A experiência dela tem um antes e um depois. A contribuição da escritora Conceição Evaristo vai além da literatura. Em cada página, ela inspirou e reforçou a luta contra todas as formas de racismo no Brasil. A importância dessa obra foi o tema de uma das conversas no seminário virtual promovido pelo Itaú Social sobre o trabalho da autora. A vida só tem me dado a oportunidade de estar nesse coro de vozes. E acho que as nossas vozes só retumbam justamente porque elas são pronunciadas no conjunto, no coletivo. O que a gente vê, o que a gente enxerga na voz de Conceição? Na voz literária de Conceição, na voz ativista e ativa de Conceição? Foi um pouco sobre isso. Encontrando nela, na forma como ela é, na forma como ela age, essa riqueza, esse ouro que ela entrega para o Brasil, para a literatura, para o Brasil e para nós, mulheres negras em particular. A vida não é para ser só sua. Eu acho que a vida tem, você tem que ter esse compromisso com as outras vidas. Ela nos representa. Não é um representa superficial, ela nos representa mesmo. Ela assume para si a responsabilidade de uma Yalu Dê e vai lá e diz, cá estamos nós, o que você vai fazer com isso? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso.